Israel anunciou concursos públicos para a construção de mais de 1.800 casas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Cerca de 1.000 habitações serão construídas na Cisjordânia ocupada e mais de 800 na parte de Jerusalém anexada. Os palestinianos ameaçaram apelar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas após o anúncio. Isto é a negação dos direitos dos palestinianos e um golpe nos acordos internacionais já assinados na lei internacional e está a destruir os esforços norte-americanos. Por isso queremos ouvir a reação norte-americana. É necessária uma reação clara para impedir Israel de continuar com os seus planos. O anúncio surgiu antes da visita à Israel e aos territórios palestinianos do secretário de Estado norte-americano John Gary, que chegou esta segunda-feira à Arábia Saudita. John Gary, que conseguiu que o diálogo israelo-palestiniano recomeçasse no final de julho, depois de três anos de embasso, reconheceu a existência de tensão entre as partes, nomeadamente após a decisão de Israel acelerar a colonização em troca da libertação de 26 presos palestinianos.